Quero deixar bem claro, porque olha, meu irmão, ano que vem, ano das eleições, esse negócio vai ferver. A chapa vai esquentar muito e vocês tomem cuidado. Só vou dar mais esse alerta. Existem mais de 800 projetos no Congresso Nacional para detonar valores cristãos e valores da família. Você não tem ideia de como o teu voto para senador, para deputado federal estadual, você vai ter que pensar e analisar muito bem em quem você está votando. Para você não estragar seu voto e para você não votar gente que vai fazer leis que vão contra teus princípios. Eu estou dando um alerta aqui ao povo de Deus e depois não diga que eu não alertei. Eu queria deixar isso aqui bem claro e vou dar outras alertas aqui. Multiplique. Essa minha palavra aqui vai ficar no verdadegospel.com. Manda as pessoas acessarem. Eu vou deixar essa minha fala no verdadegospel.com. Acesse...